Olá, bom dia, bom dia você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos, 31 de outubro, quinta-feira e a partir de agora você acompanha o Ops Notícias até às 10h30. Estaremos juntos e com esse formato vamos partilhar experiências, contar histórias de vida e discutir temas polêmicos e que emocionam. Vou ouvir os entrevistados e conversar com você que nos acompanha e sempre de olho na notícia. Fica com a gente, deixe sua mensagem, participe, estamos ao vivo e hoje a importância do cerimonial e protocolo em eventos, aí tem tudo para dar certo. Hoje vamos conversar aqui com vários profissionais que estão à frente aí e a vida, né, requerendo aí viver em sociedade, a organização de inúmeras relações existentes mediante aí a aceitação de normas, de bom senso e de regras de boas maneiras. E respeito ao próximo. Como base aí, a civilidade cerimonial é o conjunto aí de regras costumeiras e de direito que determinam quais as manifestações de respeito a uma pessoa em função de sua categoria profissional. Isso tudo dentro de uma estrutura social. E hoje também vamos falar sobre um projeto que vem ainda mais eternizar a história de Arapiraca. O projeto Raízes traz histórias de antigos moradores que contribuíram e continuam aí também ajudando o desenvolvimento econômico, social, político e cultural da terra aí de Manuel André. O documentário, ele conta a história de vida de cada entrevistado, a sua origem, tradições, familiares e também a sua relação direta com o desenvolvimento do município. E aqui para falar com a gente sobre todos esses assuntos, James Barbosa, ele que é mestre de cerimônia, também Kelly Gomes, relações públicas e organização de eventos e Ricardo Nezinho, deputado estadual e também idealizador aí do projeto. Sejam todos muito bem-vindos, deputados, seja muito bem-vindo aqui pela primeira vez aos estúdios do Ops Notícias. É uma grande alegria e satisfação tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que fazem a TV Ops. A satisfação é nossa, Cláudia, de estar aqui conversando um pouco com você e levando mais informação para a senhora apiraquense que possa conhecer um pouco do projeto Raízes de Arapiraca. Documentário fabuloso, como você mesmo falou, eternizando memórias. Isso. E ainda estamos em festa, né? Arapiraca ontem foi uma festa muito bonita. Então, nada melhor do que trazer aí esse assunto, trazer esse documentário, falar sobre ele, divulgar também, contar um pouquinho aí da história desse povo. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso e também recebendo aqui, James, seja muito bem-vindo aqui em nossos estúdios pela primeira vez. É um prazer tê-lo. Já participei de vários eventos, onde você está aí à frente do cerimonial, sempre com aquela elegância, uma competência e hoje é uma alegria tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Cláudia, pelas palavras elogiosas. Talvez eu não mereça tanto, mas sempre mexe com o nosso ego. Eu sempre ouvi palavras assim. E a todos que estão nos assistindo, para mim é uma honra. Realmente é a primeira vez, né? Quem sabe virão outras oportunidades e aproveitar esse tempo, como você falou bem, da importância do cerimonial nas relações das pessoas, né? O meu papel especificamente é de mestre de cerimônia, mas a gente tem que ter uma noçãozinha do que é o cerimonial, que essas relações entre, não somente no cotidiano nosso, né? Mas também com as autoridades que têm um protocolo. Você falou a palavra direito e realmente não é porque é bonitinho ou não, é porque existe um protocolo próprio, existe uma legislação própria, né? O deputado sabe disso na casa, na Assembleia, que tem que se cumprir, né? Cada sessão e nos eventos externos. Então, para mim, é uma grande alegria. E fica à vontade aí para perguntar o meu ramo aqui, o que a gente puder contribuir até para algum curioso que quere saber, que ele já me disse até que já tem mestre de cerimônia aqui, né? Está ligado e a gente está aqui à vontade. Coisa boa. E também recebendo aqui com a gente, sempre com a gente aí, toda semana, trazendo um tema diferente, falando aí sobre evento, organização e hoje falando aí de protocolo, cerimonial, sempre muito bacana trazer assuntos como esse. Kelly Gomes aqui com a gente. Seja bem-vinda, companheira Kelly. Bom dia, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Bom dia a todos, aos telespectadores da TV Opens. É isso, é sempre um prazer, né? Hoje, falando sobre um pouquinho de um evento mais oficial, né? Eventos públicos, porque a gente está acostumado a falar sobre casamento, né? E hoje é uma coisa mais formal, mais oficial. Exatamente, né? E aproveitando, a gente já começa, deputado, tocando nesse assunto, né? Desse documentário, né? Como foi que surgiu, né? Você trazendo aí tantos assuntos, tantas pessoas, né? Tantas personalidades que marcaram realmente a história e marcam até hoje a história aqui de Arapiraca. Como foi que surgiu a ideia de juntar, de reunir todo esse povo em um único material? Kelly, primeiro foi assim. A gente, meu pai, foi vereador aqui na cidade de Arapiraca, presidente da Câmara e deputado estadual. E desde o início da sua vida pública, a gente conviveu com ele e, sabe, vindo aquelas histórias, muitos acontecimentos na vida pública. E, além do mais, o lado dele como agricultor, como filho e também como pai. Então, uma história rica, assim, para nós, filhos. Só que, de uma hora para a outra, meu pai faleceu. E eu fiquei assim, pensando, poxa, não deixei nada, assim, que eu pudesse levar para os meus netos, bisnetos, alguma informação, ele falando, a voz dele, o jeito dele, ele falando sobre as minúcias. E ficava com aquela coisa, assim, martelando o negócio. Tudo bem. Fiz um livro, Ramos de uma Grande Árvore, onde eu peguei a história do livro Valdemar, professor Valdemar, que tem dois livros, e ele consegue buscar a décima geração das pessoas aqui da cidade de Arapiraca. Aí eu fiz esse livro, fiz um trabalho de pesquisa com isso, peguei a história da minha mãe também, fui lá no Ceará, na Academia Cearense de Letras, e tinha um livro lá, falando sobre a família Cartacho, que ela é da família Cartacho. E, pegando esses dois livros, eu fiz uma história da nossa genealogia, né? Dos nossos antepassados. Aí fiz, Ramos de uma Grande Árvore. Aí, presenteei a cada familiar e tal. Mas, mesmo assim, fiquei martelando aquilo ali. Minha mãe faleceu. Minha mãe adoeceu. Quando minha mãe adoeceu, eu disse, esse é o momento de eu fazer a história da minha mãe. Por quê? Porque a gente tinha levado ela para São Paulo, e as pessoas viram que, os médicos viram que, era assim, não tinha cura. Aí, eu organizei uma equipe e a gente fez a história da minha mãe. Quando a gente fez o documentário da minha mãe, aí, depois de seis anos, eu disse, por que não fazer das pessoas de Arapiraca? Aí, daí sim, comecei a chamar as pessoas, e com o critério, que a pessoa pudesse ter acima de 70 anos. E, comecei a chamar um, chamar outro, e, dali, explicando como é o projeto, que o projeto em si, ele faz com que a gente possa, realmente, buscar toda a sua minúncia de vida, desde os seus avós, seus pais, os acontecimentos da vida, as alegrias, as tristezas. E, juntando tudo isso, a gente consegue realmente reunir informação que só ele mesmo tem. Só ele mesmo tem. Então, daí, a gente fez esses documentários Raízes de Arapiraca, que, para a gente, é uma satisfação e uma alegria imensa de poder hoje estar fornecendo ao Arapiraquense. Coisa boa. Realmente, para eternizar a história de tantas pessoas aqui de Arapiraquense, como você falou, surgiu realmente de algo em família. E hoje, essas pessoas que foram e são homenageadas, tem mais ou menos quantas pessoas nesse projeto? Bom, a gente hoje tem 80 documentários. Estamos indo para o centésimo agora. Documentários que a gente está disponibilizado hoje no site, site raizdearapiraca.com.br e no YouTube. E fizemos o lançamento agora dia 20, dia 27. E ontem a gente disponibilizou já no site, no YouTube, e reúne 900 documentários. Documentários que vão de 10 minutos até 1 hora. Ou 2 horas. Temos documentários de 2 horas. A pessoa falando. Então, o que enriquece esse documentário é porque a gente tem uma testemunha ocular ali falando. Por quê? Porque Arapiraquense, ela é muito nova, né? Arapiraquense tem 95 anos. E seus 95 anos, a gente teve um... Na década de 40, 50, 60, 70 e 80, que foram as molas propulsoras do desenvolvimento. Então, os personagens estão vivos. Então, a gente consegue, através da história de uma pessoa, por mais que ele fale sobre si, mas ele passou pela feira, ele plantou fumo, ele foi um negociante, ele foi um funcionário público, ou seja, ele, de uma forma direta e indireta, ele também contribuiu muito para o desenvolvimento. Então, quando a gente começa a pincelar aquelas histórias de um cidadão que foi uma estaladeira de fumo, que participou da lei da plantação de fumo, que foi um pedreiro, que construiu o Banco do Brasil, construiu a igreja, que foi um político, que foi um empresário, que foi um professor, ou seja, começa a pegar as pessoas que conviveram da sua forma profissional ou não, a gente começa a pincelar e contar com minúcias a história da cidade de Arapirat. Começa realmente a desenhar essa história e, com o projeto, não foi só catalogar histórias, como você falou, a pessoa mesmo partilhando um pouquinho do que viveu e da sua contribuição na cidade. Verdade. Eu te confesso que esse projeto é um projeto ímpar no país, porque não tem nenhum dessa forma. Primeiro, por estar numa cidade que, pela idade dela, a gente tem grandes personagens que estão vivos, porque temos documentário de pessoas com 98 anos, temos documentário de 93 anos, ou seja, pessoas que são mais velhas do que a cidade. Do que a cidade. Então, a gente, se você for pegar na cidade de São Paulo, não tem como você ter, porque já passou dos seus 200 anos. Então, a gente começa a reunir documentários fartos que servem para a pesquisa, tanto para as escolas, tanto municipal, como estadual, para as universidades. E, além de a gente levar a vida daquele cidadão para a posteridade, ele dá uma contribuição fabulosa para a história e para a cultura do nosso município. É verdade. E tudo isso com uma produção. E falando em produção, James, precisa realmente também, a gente já passando aí para essa parte de cerimonial, de eventos, tudo depende de uma boa produção, para dar também esse suporte no trabalho do dia a dia, do cerimonialista, do mestre cerimonial, precisa dessa produção. Claro, sim. Antes, quero parabenizar o deputado, pelo projeto muito bacana, é história viva, porque quase sempre a gente lê histórias, fica famoso quem morre e tal, e privilegiar essas pessoas. Eu acho que cada depoimento desse deve ter uma carga de emoção muito grande, porque eles estão contando a sua história e eu acho muito legal. E, é claro, levando isso para um contexto dentro do protocolo do cerimonial, com certeza, até o deputado já falou que teve que pesquisar, que teve que procurar. Por quê? Porque não pode ser o eu acho. Então, o evento, ele traz essa responsabilidade, eu digo sempre ao pessoal que eu trabalho, que nós estamos, cada evento desse, não se repete. Eu faço muitos eventos de 15 anos, que chamam de mestre cerimônia, mas, na verdade, assim, é um celebrante, né? Mas, quando é que a tua filha, a tua irmã vai fazer 15 anos novamente? Nunca. Então, tem gente que diz... É eternizar também. É eternizar. E, dentro da... Eu sei que a perfeição é um lugar que não existe, mas a gente está sempre em foco nela, né? Porque, se você achar que você já está perfeito, você é o rei da cocada preta, esse você tem que ter pena dele, porque a gente está sempre aprendendo. Volta e começa de novo, né? Aqui eu estou aprendendo, é a primeira vez que eu faço isso. Fiz a FESUPA a segunda vez, que é um evento diferente do mestre cerimônia, que a gente tem que ter aquela performance, mas sempre naquela coisa de que tem que ter a responsabilidade, tem que ter o amor pelo que faz, né? A paixão pelo que faz, eu acho que é essa a diferença. Eu dou aula a um sindicato de rádio e um radialista amigo nosso, até aqui em Arapiraca, ele disse, eu fui dar aula lá em Palmeira. E ele chegou para mim e disse, professor, o senhor não tem medo, não, de perder seu espaço? Vim aqui, vir aqui para Arapiraca, para Palmeira, e ensinar como ser um bom mestre de cerimônia? Aí eu digo, olha, sabe quem vai lhe queimar no mercado? É você mesmo. Chegue bêbado, né? Chegue fora de hora, não encare com uma certa ética, respeitando sempre o evento, as personalidades ali envolvidas e ter consciência do seu papel, de mestre de cerimônia. E aí eu encontrei com ele que eu fiz a inauguração do JAR, ali no shopping, e ele disse, e aí professor, ele estava fazendo reportagem, essa galera me chama de professor, já que eu estou sete anos no sindicato, até a doutora Raulene, o próprio Marcelino, me encontram na rua, professor! Mas professor, eu acho assim, um do título mais importante, independente de você ser um juiz, ser um deputado, professor, eu acho que não existe título mais importante para qualquer pessoa do que ser chamado de professor, e para mim é um privilégio. E aí ele me perguntou, e aí professor, como é que está os eventos? Fez muitos. Eu digo, olha, o ano passado com toda a crise, eu fiz uns 90, e disse 20 não, sem ser do ramo, né? Eu não sou radialista, nem trabalho em TV. Aí ele disse, você é meu professor, eu não fiz 15 e estou no rádio. Então, eu disse para ele, lembra do que você me perguntou? Porque, na verdade, não é você ter medo, você tem que se segurar, meu amigo, né? Daquilo que você faz. E o segredo não é outro. É responsabilidade, profissionalismo, se atualizar sempre, porque tudo muda, né? E eu acho assim, esse trabalho que o deputado está fazendo, muito bacana, você falando aí, eu até que me emocionei um pouquinho, porque eu imaginei, eu tenho um tio de 97 anos, tio Lôzinho, meu pai, meu pai já está com 86, mas são pessoas que conhecem toda a história de Arapiraca, contar uma história que Lampião passou aqui por perto e tal, tudo isso é muito envolvente, muito bacana e parabéns pelo seu projeto. A gente se sente assim, sendo de Arapiraca, eu sou de Arapiraca, porque eu fui da Força Aérea 13 anos, eu era controlador de voo, terminei voltando, por conta do concurso que eu trabalho no TRT, meu trabalho oficial, mas porque eu gosto da minha cidade e não quis, tive a oportunidade de, passei no concurso de fiscal de renda, auditor fiscal do Rio Grande do Norte, vim ganhar metade do salário aqui para o tribunal, porque eu não queria voltar mais, já paguei meus pecados fora, e é muito bacana saber que alguém se preocupa em eternizar, como você bem falou, materializar essa história viva, então parabéns. quem é de Arapiraca não tem como não se emocionar, eu também sou natural de Arapiraca, e acompanhar uma história como essa, essa iniciativa realmente é muito gratificante para todos nós, mas continuando aí, falando sobre cerimonial, eventos, Kelly, organização de um evento, requer uma estrutura, requer uma produção, requer uma equipe muito boa, requer, e muito trabalho também, porque quando a gente, eu quero iniciar até falando sobre a diferença, porque a gente fala cerimonial, protocolo, e muitas vezes as pessoas não sabem o que é um cerimonial, o que é um protocolo, então assim, quando a gente fala em cerimonial, a gente está falando todas as regras, as normas que são daquele determinado evento, e o protocolo, a gente vai estruturar essas regras, essas normas, para saber o horário de cada coisa, a ordem de cada coisa, então a diferença basicamente é essa, e passando para o lado dos eventos públicos, que é o tema que a gente vai abordar hoje, a diferença entre o evento público, cerimonial público, para o social, é que no social, a gente tem uma certa liberdade de estruturar como a gente quer, de acordo com a necessidade daquele evento, já em um evento público, cerimonial público, como o próprio Jami já mencionou, tem toda uma legislação específica, que a gente tem que ter um cuidado, para não ultrapassar, então tem o decreto, que é o 70.274, que rege essa norma de cerimonial público, e a gente tem que seguir ele, então a gente não pode infrigir esse decreto, e passar por cima dele, então a diferença entre o cerimonial público e o social é esse, o social a gente tem aquela liberdade de fazer como a gente quer, já no cerimonial público não, e tanto um quanto o outro, requer sim uma produção, uma responsabilidade, um planejamento antes, até porque no cerimonial público, a gente lida com várias autoridades, então tem umas precedências que a gente tem que tomar cuidado, para não cometer gafes, tem aquele tom oficial, até o papel do mestre de cerimônia eu falo que é muito importante, porque se você não tem um bom texto, e não tem uma pessoa que tem uma entonação, que não saiba passar aquele texto, aí fica também comprometendo toda a organização e a estrutura daquele evento, se você já consegue passar aquele texto com todas as pontuações, e de uma boa entonação, aí ele já dá um ar mais sério, já dá um ar mais responsável àquele evento, então assim, o papel do mestre de cerimônia também nesses eventos é muito importante, não é só chegar, pegar e ler, você tem que saber ler e saber passar a mensagem. Isso, e acertar também, né? Isso. E aproveitando também, para tirar a confusão, muita gente confunde o papel do cerimonialista com o mestre de cerimônia. Isso. Eu já tive eventos, mas foi ao mesmo no centro de convenções, com autoridade do STF e tal, e aí eu vou passar agora a palavra para o cerimonialista, quer dizer, pessoas que vivem isso aí, mas é como o que ele disse, o cerimonialista, o papel dele é muito mais amplo, o trabalho, começa a trabalhar bem antes do evento, né? Organizando, vendo até passagens, o apoio para as autoridades que vão chegar e tal. E o mestre de cerimônia, vamos chamar de um locutor do evento, né? Só que um locutor com um papel específico, com a linguagem, como a Kelly falou, com o tom apropriado, porque senão você vai fazer um tom, um evento solene e vai anunciar como se estivesse anunciando o bel do chiclete com banana, né? E fica uma coisa meio fora, né? Ou então um tom mais alegre e você também botar aquela coisa morta, né? Eu acho que cada evento, tem o seu tom... Um evento corporativo, por exemplo, não precisa. Ele fica bem próximo do evento público, mas não precisa ser aquela coisa do já morreu, né? Do senhoras e senhores e tal. Então, por quê? Principalmente o evento corporativo que tem a presença de uma autoridade como um deputado. Então, o pessoal vai encaixar ele. Não existe uma legislação específica para evento corporativo, mas se faz uma adaptação, né? Faz um similar ao decreto 70.274, que rege todo o protocolo de autoridades no Brasil, inclusive também fora, né? As autoridades do estrangeiro também são cumpridas. E o pessoal confunde também um pouquinho com os pronomes de tratamento, que não tem nada a ver com a ordem de precedência, que agora, por último, o governo federal, no âmbito do governo federal, estava até comentando agora com a Kelly, o governo do Bolsonaro extinguiu todo o tratamento de excelência, doutor, ilustríssimo, digníssimo, já estava extinto pelo manual de redação. E hoje todo mundo é senhor. Se ele chegar... Agora o evento, vamos lembrar aqui, o evento no âmbito federal. Se ele chegar na Assembleia Legislativa, aí pelo protocolo da Assembleia, é excelência, ele é excelente. Mantém, né? Mantém. Então, não pode a questão da autonomia, né? Dos poderes. Ele, na verdade, já copiou o que o Dória tinha feito. O Dória, quando prefeito de São Paulo, também extinguiu. Todo mundo é senhor. Simplifica um pouquinho, fica até mais fácil a gente não errar, confundir uma excelência e tal. Inclusive, eu fui fazer um evento agora na Universidade Federal e, olha, está escrito aí, magnífico reitor, corta, corta que acabou. Hoje é senhor reitor, né? O senhor tal. Então, quer dizer, é aquilo que eu falei, a gente está sempre estudando, se atualizando. Se atualizando. Para não cometer gafes, como aquele mesmo frisou. E, diante de tudo isso, você vê, assim, a importância de um planejamento e de você saber estudar, né? E saber as regras que compõem determinado evento. É dedicação também, não é? Você que trabalha, quem trabalha com esse segmento, precisa realmente ter dedicação, entender e, como foi dito, né? Estudar. E quantas pessoas, quem são os profissionais que trabalham em uma equipe de cerimonial? Olha só, no equipe de cerimonial, a quantidade de pessoas depende também da estrutura do evento. Então, se for um evento pequeno, então, uma equipe de, a partir de cinco, de quatro, cinco pessoas, ela dá conta. Mas, se for um evento grande, aí já precisa de uma estrutura, né? De uma equipe maior. Depende de toda a estrutura. Às vezes, um evento com 50 pessoas, ele tem vários protocolos, né? Tem vários detalhes que precisa de uma equipe grande. Já tem eventos de 100, 200, 300 pessoas que, dependendo da estrutura dele, já requer uma equipe menor. Então, depende muito da estrutura do evento. É verdade. Deputado, falando ainda em equipe, para produzir um trabalho como esse, realmente você foi preciso contar com uma equipe muito grande. Projeto Raízes, a gente tem dez editores, a gente tem um câmbra-man, um historiador, um webdesign, ou seja, é uma equipe de 35 a 40 pessoas. Agora, todas, todas da cidade de Arapirão. A Kelly, o professor James, assim como ele, como é conhecido. É, mas é bacana, né? É, eu vou também igualar a Kelly, professora Kelly. Eles sabem, assim, da responsabilidade, o que é, às vezes, um evento, né? E esse projeto Raízes, ele tem várias etapas. tem a etapa de ir na primeira etapa do cidadão conhecer o que é. Porque você falar para uma pessoa que vai ter uma câmara e vai ter três, quatro pessoas falando com ela, um cidadão que, às vezes, está ali sempre na zona rural, o que é que passa pela cabeça dele. Mas, por mais que ele fique, assim, acanhado, a gente mostra a simplicidade do projeto. Diz até assim, é, só ele mesmo tem propriedade de falar com, falar sobre a sua vida. Porque o que a gente quer é só o que os olhos dele viram. A gente não quer de ouvir dizer. A gente quer que todos os fatos que ele possa relatar seja realmente uma testemunha ocular. Então, isso facilita. Então, para pegar o gancho da sua pergunta, a nossa é uma equipe imensa. Mas, cada um, cada um com a sua função, cada um com o seu papel e o projeto se agiganta. Daí tem a entrevista na casa, depois a gente tem os editores, depois a gente tem o lançamento, que esse ano já foi a terceira edição, é lá no Cine System, lá no Shopping Garden, onde ali ele vai ver ele naquela tela, né? A pessoa naquela tela. Aí, como são 15 pessoas... Que não tinha até então a dimensão do projeto, não é? Pois é. Como é que... Quem pergunta mais são os filhos. Como é que são... Você vai fazer uma segunda edição, que foi no ano passado. São 30 homenageados, que a gente fez em duas etapas. A primeira sessão, 15 homenageados, e a segunda sessão, 15 homenageados. Como é que se meu pai falou... Você disse que o documentário do meu pai é de uma hora. São 15 na primeira... Mas não, porque naquele momento ali, a gente apresenta apenas um clipe. É uma sinopse, narrada de uma forma poética. E ele vai se enxergar ali, e essa sinopse tem duração mais ou menos de 2 a 3 minutos. Então, é um tempo de uma hora, para que ele veja ele na tela, a história dele, narrada de uma forma poética, e ao mesmo tempo, os outros 15. Então, fica uma coisa assim, muito gostosa, muito emocionante. E não fica cansativo, né? Não fica cansativo isso. Não fica cansativo isso. Não fica cansativo. Por que não fica cansativo? Porque são histórias diferentes, e uma carga emocional também. Também. Sempre se renovando, né? Sempre se renovando. Cada história... E fica naquela expectativa, né? Que quando aparece a primeira, a primeira sinopse, o primeiro clipe, aí eu acho o 15º e fica... Como é que vai ser? Que a gente tem uma coisa seguinte. A gente tem uma coisa, a primeira pergunta, quando a gente fala com um desses convidados, é dizer, eu não tenho nada que falar. Porque na nossa cabeça, assim, às vezes a gente pensa que a vida é tão rápida. Foi que... Mas quando ele começa a destrinchar sobre as emoções da infância, da adolescência, do casamento, dos filhos, dos pais, dos avós, as alegrias... Aí, meu irmão... É muita história pra contar. Pando pra manga, pode contar aqui. Tem muito pano pra manga. Deputado, quando foi que começou todo esse projeto? Desde a... De entrar em contato com as pessoas, de sentar pra produzir, né? Pra, então, catalogar aí a história de cada pessoa. Quando foi que começou? Há três anos atrás. O primeiro documentário foi da minha mãe há nove anos atrás. E, na verdade, o Projeto Raiz, ele existe há três anos. E, quer dizer, foram... É um trabalho enorme. Porque você começa todas as quintas-feiras, todas, de inverno a verão, tem um documentário a ser gravado. Quando uma pessoa marca e ali teve algum problema e ele desmarca, a gente perdeu mais uma pessoa. Então, aquilo dá um... A gente perdeu Zé de Sá por 15 dias. Tava marcado e não sei o quê. Eu li outra história. Quer dizer, e é assim, né? Então, a vida da gente é um sopro, né? Então, todas as quintas-feiras, todas. Hoje, a gente já tem já gravado já 25 documentários. Já tem agendado até para o final de novembro. Final de dezembro, já tem gravado. O deputado disse, se existe, necessariamente, a pessoa tem que estar viva na hora da apresentação. Tem que estar viva. Tem que estar viva. Não pode, por exemplo, ser em memória. Não, porque... Vai perder, né, um pouco, né? Perde um pouco e, ao mesmo tempo, a legitimidade, né? Da proposta de você. Um exemplo é... Por mais que um filho goste do pai, ele não tem aquela legitimidade como fosse ele próprio falando, né? As minúcias. Por quê? Eu digo isso. Que até hoje, quando eu vejo o documentário da minha mãe, eu me emociono. Porque tinha coisa que a minha mãe falava tantas vezes. Entrava aqui, saia aqui e ela chamava. Você tá aqui, menino? Não é quem contava aquela história. Eu só vim começar a prestar atenção quando ela se foi. A ficha caiu depois. A ficha caiu. Eita, mãe, tem de tudo isso. É verdade. Mas eu vou dizer uma coisa. É tão rico, tão belo esse documentário, que a gente fica, assim, apaixonado e vê, assim, as pessoas mais simples, como ela tem uma história rica. E sabedoria também, né? Muitas. Muitas sabedoria. Muitas. Muitas. Então, até dezembro, ainda tem mais produto. Eu quero chegar em 500 ou mil. Coisa boa. Quando eu chegar em mil documentários, eu digo, pronto, tô começando a fechar a década de 30, 40, 50, 60, e vou. E a gente não tem... Quando ele falou do modelo, saiu, vamos gravar. E tem lançamentos aí em vista, deputado? Abril. Abril. Abril teremos mais 30 documentários. Porque, na verdade, a gente faz sempre em abril e na emancipação política. São essas datas. Emancipação política e abril. Porque quando tudo começou, foi em abril. Aí a gente já botou esse mês. Mês de abril. Então, em abril teremos mais 30. Deveremos chegar a 120 documentários. E documentários assim que... De todas a toda sorte. Pessoas que... A gente tem documentário, por exemplo, da dona Maria do Cartório. É outra figura. A gente tem documentário da Maria Marques, esposa do Marcos Jacir. A gente tem documentário de Dona Indelbrando. Padre Zeneto. A gente tem documentário de um pedreiro que construiu o Banco do Brasil aqui do centro. A gente tem documentário da estaladeira de fundo. A gente tem documentário, assim, do irmão do João Lúcio. Seu Dacir Lúcio, que tá com 92. Nessa edição, a gente teve uma pessoa de 93, outra de 92 e outra de 98. A de 98 tá melhor do que nós quatro aqui. Dona Nauza. Sobe escada, desce escada desse tamanhinho. Lucidez. Lucidez incrível. E muita história pra contar, né? Muita, sim. Agora, aquelas histórias, assim, bem simples, mas gostosas de ouvir. Sempre, sempre, sempre tem uma superação. Sempre, sempre, sempre tem um exemplo de vida. Então, a gente bebe a sabedoria daquelas pessoas. A gente começa a viver. Então, é, conforme você vai, você começa a mexer com, sempre tem um filho ou uma filha que tá mais próximo pra buscar, pra buscar fotos, tá ali perto. E todo mundo se envolve e é uma alegria só. É isso mesmo. Mas, daqui a pouco, a gente volta falando mais aí sobre esse projeto, também sobre eventos, protocolo cerimonial. E a gente vai pra nosso primeiro intervalo comercial. Não sai daí, não. É rapidinho. A gente volta já, já. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas, enquanto isso, canais de graça. Pirata. Operadora de quem quer arrumar problemas. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas. É a loja Carajás. Para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo. Só na Carajás tem ofertas de verdades. Porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card. Sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o ConstruCard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência. Na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comunidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás. Aqui o importante é você. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa. Garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil. E canais para todos os gostos. Experimente. Matriz. Rua Professor Domingos Correia. Número 2008. Bairro São Luiz. Ligue. 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso Cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa. O único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo. Só na Carajás tem ofertas de verdades. Porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card. Sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Custro Card. A Carajás cobre as ofertas da concorrência. Na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comunidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás. Aqui o importante é você. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E agora vamos para o nosso momento mitos e verdades. Algumas colocações relacionadas ao tema sobre eventos, cerimonial e também protocolo. Vamos desmistificar algumas coisas aqui também. Então vamos lá. Primeira pergunta. Primeira colocação. As características de um bom mestre de cerimônia são apenas ser homem, ter voz grave e muitos anos na atuação na área? De atuação na área? Não necessariamente. Você para ser mestre de cerimônia não precisa ser homem. Tem várias mulheres, inclusive colegas jornalistas também, que fazem essa parte de mestre de cerimônia. Só que assim, em determinados eventos, você vai percebendo a necessidade de uma voz masculina ou de uma voz feminina, por exemplo. Então vai depender muito do evento. A gente vai buscar o que melhor se adequar àquele determinado evento. Mas nada a ver ser homem ou mulher, tanto faz. Tá certo. Mito então, não é, James? É mito. Apesar que a prática prova o contrário, se você observar a quantidade de homens, mestres de cerimônias. Eu não sei se é porque nesses eventos solenes já tem que transmitir uma certa credibilidade e a voz feminina é sempre mais doce. Mas eu estou dizendo porque eu gravei um evento para a Interled. Tem até a sua imagem lá, faz tempo isso. E eu não sabia. Eu era o terceiro a gravar aquilo. Por quê? Porque o primeiro foi um rapaz de Maceió, de uma rádio lá. E a voz dele ficou muito parecida com a voz de rádio. Porque a gente tem que entender que no evento, mesmo que você sendo o autor de rádio e tal, o clima, a sensibilidade é outra. É aquilo que a Kelly falou. Tem que sentir de acordo com o evento. E quando chegou lá no Congresso, eles queimaram a TV, a TV, a Câmara ou foi a do Senado? Foi uma delas. Mas eu acho que é do Senado, que é o Interled, isso que pertence ao Senado, não é isso? Foi um evento que teve aqui há uns anos atrás. O senhor estava lá. Eu acho que o senhor era vereador, parece, na época. Eu vi a sua imagem lá, que eu depois fui ver o vídeo. E eles condenaram esse rapaz que gravou. Porque ele disse, olha, nós não queremos... Gravou 28, na época, CD, né? Foram 28... CDs, tal, mídias. Voltou. Depois ele colocou a voz de uma garota da Pajussara. E não, nós não queremos uma voz muito docinha, assim. Nós queremos ter muita autoridade. E eu não sabia disso. O cara me chamou lá no estúdio, ali por trás do Hotel Lagoa da Anta. E foi a primeira vez. Eu nunca tinha gravado documentário, vídeo, assim e tal. E aí eles foram lá e aprovaram. Disse, olha, só teve um negocinho que eles condenaram aqui, que foi um... Eu vacilei que a gente aqui... Às vezes fala oito, né? Oito e eles lá em Brasília. Mas aí aumentou o BG, então. Então, isso quer dizer o seguinte, que a gente também, no evento, o mestre de cerimônia, ele tem que sentir aquilo. E necessariamente, como a Kelly falou, você não precisa ser jornalista. Um dos melhores mestre de cerimônias do Rio de Janeiro, ele é engenheiro. Faz eventos na Espanha, como ele domina muito inglês e espanhol, na Argentina, e ele é engenheiro. Então, eu mesmo, a minha formação é em Direito. Tudo bem que eu já tive uma experiência pequena em rádio lá em São Paulo, na Rádio Aparecida e em Natal. Mas foi de ganhato. Fui lá para fazer uns testes lá e terminaram me aprovando. Mas eu não demorei muito, porque eu era controlador de voo, fazia economia, curso de economia, fiz jornalismo. Mas, não fugindo do assunto, a questão da característica do mestre de cerimônia. Em termos técnicos, basicamente, o mestre de cerimônia, ele tem que ter uma boa apresentação, né? Por exemplo, quem usa barba, se for bem feitinha mesmo, porque às vezes o cara, eita, não, não deu tempo, vou lá de todo jeito. Determinado evento, você assua a roupa, né? É muito bacana, você não vê roupa muito espalhafatosa, porque o mestre de cerimônia, ele não faz parte do evento. Ele é uma peça que vai contribuir para o sucesso. Não pode chamar mais atenção que o evento, né? Não, inclusive, até na linguagem, se vocês ouvirem, até o senhor já deve ter ouvido muito, e você também, Cláudia. O mestre de cerimônia, que realmente tem nada, ele nunca usa a primeira pessoa. Eu convido, eu tenho alegria, porque ele não tem essa autonomia. Em nome da Assembleia Legislativa, em nome da Prefeitura, então, convidamos, eu recebo muito roteiro na primeira pessoa, mas aí eu adapto e não falo. É um detalhe, mas às vezes quem está ouvindo, observa. Outro detalhe é a questão da voz. Não precisa ter um vozeirão, mas ter uma voz que não seja, por exemplo, as pessoas vão ouvir, que negócio enjoado, né? Tem pessoas que às vezes não colocam o tom adequado para aquele evento. E também, vou tentar dizer o nosso português, se preocupar muito com a nossa ferramenta, que é a nossa língua. Porque às vezes você está ali, você é o mestre de cerimônia. Eu já fiz eventos que eu saí de lá com três contratos. Eu não faço propaganda, né? Mas qual é a credibilidade? Você está vendo lá, então eu preciso dessa pessoa. Então, o mestre de cerimônia, basicamente se preocupar com isso, com a apresentação, a sua voz, o seu bom português. Isso, com certeza, ele vai ter espaço sempre. E profissionalismo, ética também, saber o seu espaço. Então, mulherada que deseja seguir essa carreira, pode sim, posta a voz, deixa aí a doçura de lado para outro momento e vamos lá. E o mercado precisa, viu? O mercado precisa de eventos que, como ela falou, que precisa de uma mulher. Às vezes o homem não combina muito aquela coisa, né? Então, vamos lá. Próxima pergunta, próxima colocação. As funções de um cerimonialista, do chefe de cerimonial e do mestre de cerimônia são diferentes? Olha, o mestre de cerimônia, ele é popularmente falando, ele vai fazer a locução do que o cerimonial, de todo o texto que o cerimonial produz. Então, assim, o cerimonial é que vai coordenar aquele evento, coordenar aqueles protocolos e passar para o mestre de cerimônia para ele fazer essa locução. Então, quando fala cerimonial e mestre de cerimônia, são coisas diferentes. Certo. Tem como a gente destrinchar aí, Kelly? Tem, tem sim. Eu sou cerimonialista. Eu vou organizar, vou planejar aquele evento. Eu vou estruturar todos os protocolos. Vou desenvolver o texto de acordo com o evento. Vou passar para o James e ele vai fazer toda a parte de locução. Pronto. Mestre de cerimônias é diferente de locutor, narrador, animador e apresentador? É, é isso que eu estou dizendo. Ele tem alguma coisa comum, que é, tem que ter uma voz razoável, né? Não precisa ser o Cid Moreira, né? Nem o William Bonner, mas ele tem que ter uma voz que, por exemplo, não tem nenhum defeito na dicção, né? Que eu acho, para não ser até motivo de mangação, sei lá, né? Porque, às vezes, você pode, de repente, chamar qualquer um que não tem essa capacidade e vai prejudicar seu evento. Eu já vi pessoas que gastaram 200, 600 mil no evento e botou uma pessoa lá que não estava. Eu mesmo fiz um evento agora de 50 anos de um senhor e eu, curioso, perguntei à mulher, à esposa dele, que ela estava fazendo uma surpresa para ele, e ela disse, não, minha filha fez 15 anos, foi uma festa linda, de Arapiraca só teve uma determinada empresa aqui de filmagem. O resto, ela disse, foi tudo em Maceió. Aí eu fiquei curioso, quem foi o mestre de cerimônias? Menino, essa moça mudou de repente, deputado. E disse, aquele triste. Aí eu brinquei, eu sabia que o nome dele não seria triste, né? E o nome dele é triste? Não, se não fosse aquele triste, menina, essa mulher se transformou. Então, aquilo que eu disse, marca muito. Então, quem for contratar, veja o histórico, para não ter surpresas que não dão mais jeito. É porque é o seguinte, no caso de um evento social como 15 anos, por exemplo, ali é todo um evento que mexe com emoção. Então, o mestre de cerimônia, né? Que está fazendo a locução daquele evento, ele tem que passar a emoção. Ele tem que estudar o texto e passar a emoção para aquele momento, para aquele evento. Então, não adianta você chegar nos 15 anos para fazer a locução e falar como se estivesse falando numa rádio, por exemplo. Estou fazendo a locução de rádio. Então, é tudo isso que o profissional tem que ver. Então, ele tem que chegar lá, ele tem que ver a emoção do momento, o calor do momento e passar aquilo para o texto que ele vai... Em resumo, a sua pergunta, necessariamente, não tem que ser nem jornalista, nem radialista. Nem locutor, narrador. Mas ser uma pessoa que seja preocupada com... A gente não vê os grandes oradores, quando você vai olhar, ele não é radialista, não é nada. Deputados, né? E senadores, a gente vê, quando assiste essas TVs institucionais, e a gente vê oradores de mão cheia ali. E você vai olhar, nem sempre eles têm alguma origem, eu tenho uma formação na parte de comunicação. Eu digo que tem um pouquinho do dom, né? Daquela coisa natural da pessoa. E o grande barato hoje é ser natural. Qualquer evento que você vai apresentar, não queira ser Cid Moreira, não queira ser William Bonner, seja você. Agora, busque daquelas pessoas o melhor e vê que se enquadra em você. Certo, vamos lá. Mais uma, o mestre de cerimônias e o cerimonialista, cerimonialistas, eles precisam ter tempo e concentração para ler e elaborar um roteiro correto? Com certeza. Nada de chegar, já o evento, cinco minutos para começar. Não. Complicado. Até porque, assim, a gente desenvolve um texto, e aquele texto tem que ser repassado para possíveis correções. E o mestre de cerimônia tem que ler para incorporar aquilo ali. Então, não tem como a gente fazer um texto, a não ser que sejam casos, assim, muito, muito extraordinários. Então, a gente tem que improvisar. Mas o planejamento certo é fazer o texto, rever esse texto, passar para o mestre de cerimônia, ter sempre uma comunicação com ele, para ele incorporar e passar a emoção que aquele texto deve ser passado. Então, não tem como fazer um texto assim, cinco minutos. E dentro desse planejamento maior, eu acho que o calcanhar de Aquiles, nesses eventos, é a questão da mesa de autoridades. Que, por mais que você faça, não vai o governador mandar o representante, não vai o deputado tal mandar ouvir o outro. Então, quase... E sempre diz uma hora, né? Não, sempre. Isso aí, eu digo para o pessoal, nem se estresse. Nem se estresse que vai mudar. Tem surpresa. Eu fiz um evento lá em Maceió, da posse de um presidente do tribunal do TRT, e a cerimonialista, a bichinha, foi para 18, a pressão dela, 18, precisou tomar remédio. Eu digo, calma, menina, calma. Por quê? Porque ele ficou muito estressado também, o presidente que estava tomando posse. Muito estressado, muita autoridade, gente do STF, senadores, os cambau. E quando tem autoridade, realmente, né? O senhor participa sempre disso e vê. Por mais que a autoridade, como o próprio deputado Nezinha tranquilo e tal, mas quem está no outro lado, a cerimonialista fica uma pilha. A gente passou por isso agora, a gente fez a inauguração do MPF, do Ministério Público Federal, e aquele estava lá conosco lá. E a gente viu que criou o pessoal lá da procuradoria, tal. A sorte que o presidente, o chefe, o procurador-chefe, era um cara tranquilo, o Marçal, acho que é o Marçal, né? Então, isso também transfere, essa tranquilidade transfere para quem está de lado. Porque, nesses casos, aí sim, a gente tem que improvisar. Por quê? Quando a gente vai fazer um texto, e é um texto de um cerimonial público, como foi a inauguração e composição de mesa, a gente tem que ver todos os detalhes, tem que ver todos os detalhes. Então, a gente tem as confirmações das autoridades, mas acontece algo imprevisto e aquela autoridade não conseguiu chegar por algum motivo, né? E a gente tem que fazer toda uma estruturação. Então, até na questão da quantidade, na posição das mesas, das cadeiras, porque tem toda uma regrinha. Então, se é uma mesa com cadeiras em número par, a posição já é uma. Se for cadeiras em número ímpar, a posição já é outra. Então, a gente, tudo isso tem que estruturar, que foi o que aconteceu na inauguração. Então, a gente tinha as confirmações e acabou que, na hora, a autoridade que ia compor aquela mesa acabou não indo. Então, a gente teve que reestruturar e organizar a posição das autoridades, por exemplo. E isso é na bucha mesmo, né? Não tem refresco. Não tem como pensar muito, não. E às vezes a autoridade diz, vamos começar, vamos começar. Só que o senhor lá não tem nada, pronto, né? E detalhes como até a bandeira nacional que tem a sua posição direitinha, a gente chega em lugar que está errado, né? Então, são detalhes que o cerimonialismo. O mestre cerimônia não é obrigado a saber disso. Mas é bom saber. Por quê? Porque eu sempre digo, quem me contrata, que a partir daqui eu faço parte da equipe. E quem tem que acertar não sou só eu, não. Todo mundo tem que acertar. Tem uma pessoa que trabalha aqui na pré, que diz, Gê, Mês, lá vem você com sua mania de perfeição. Quando o senhor me contrata, o senhor quer o feijão com arroz ou quer o meu melhor? Quer o melhor, não é? Então, não, deixa-se mesmo, deixa-se mesmo nada. Porque, às vezes, é você que está naquele contexto, eu acho assim, como eu falei antes, a gente trabalha com datas que não se repetem. Independente seja um evento solene, um evento público, ou um evento corporativo, ou então, pronto, eu faço a formatura de todos os, a maioria dos colégios de Arapiraca. Eu já tenho idade de ser vovô de todos eles. Mas, eu vou fazer do Santa Clara, do Alternativa, do São Francisco, do Santa Catarina, do Santa Esmeralda. E são festas que os pais gastam dinheiro. Eu vou apresentar crianças. eu já mudo o tom completamente, porque as crianças têm que me entenderem. Eu não posso dar uma mensagem para o pai ou para o avô. Então, o mestre de cerimônia, aquilo que a Kelly falou, ele tem que ter dentro daquele contexto e o tom ideal. Não é? E não pode ser feito de todo jeito. Como ele está falando, até porque em uma cerimônia pública tem toda uma legislação, a gente não pode infringir. Um exemplo disso, se a gente colocasse a bandeira, como ele mencionou, a questão da bandeira, se a gente colocasse a bandeira do Brasil, de estendida, como está aqui, esse painel da Opis, em uma cerimônia solene, ele já estaria errado. Por quê? Porque o deputado aí sentado já está ocultando. E não pode. E a gente já vê, observa em alguns eventos públicos, muitas coisas assim, muitas gafas cometidas. Isso porque não tem o conhecimento da legislação, que é muito importante. Por isso o papel do cerimonialista. Do cerimonialista. Para isso. E quando acontece a quebra de protocolo? Bom, isso aí acontece frequentemente. Totalmente. Então, às vezes, a gente elabora todo um texto, tem toda uma precedência, só que na hora são quebradas. Então, é aquilo que eu falei. A gente tem que seguir a lei, mas às vezes, essas regras são quebradas. Então, é... Mas não quer dizer que está errado. Fugiu do controle. Olha, se a gente for seguir a lei, está quebrada. Está quebrada. É, está quebrada. Porque a lei diz que tem que ser daquela forma e a gente tem que seguir conforme está na lei. Até a questão de discursos. Então, a gente tem toda a ordem, porque tem uma precedência também para discursos, mas acaba que na hora o presidente que está presidindo aquele evento diz, olha, eu quero fulano para falar primeiro. Só que, pelo grau hierárquico, ele não é para estar falando naquele momento. Mas a gente quebra porque o presidente do evento quer. Então, assim, quebra de protocolo sempre tem. Sempre acontece. Isso que ele está falando, eu fui apresentar um evento até um ano atrás no TRT e o presidente do TST estava lá. Pela ordem de precedência, é assim, forma a mesa, a maior autoridade para a menor. Mas na hora da fala, é o menor para o maior. E aí, o TRT, o cerimonial do TRT, preparou nessa ordem. Aí ele diz, não, eu falo primeiro nos meus eventos. E aí? O homem que manda, ele falou primeiro. Fazer o quê, né? É uma quebra de protocolo que normalmente, assim, você não tem como fazer. O cerimonialista não tem, porque o cerimonialista é uma autoridade, entre aspas, ali na organização. Mas quem manda de verdade é quem está, ou o chefe da instituição, ou o presidente de uma assembleia, ou o prefeito, seja lá quem for. Então, isso é bem interessante, essa questão da quebra do protocolo. Exceto aqueles, por exemplo, eu já fiz um evento, com relação de grau, que é um ato solene, é não universitário, mas é um ato solene, inclusive, vivido pelo MEC, que foi autorizado falar que um daqueles formandos que estava lá, o pai tinha morrido há três dias e ele estava lá. Aí, sua gêmea fala, isso é coisa que não está, né? Que o cerimonialista não passa para a gente no papel. E aquilo que você falou no início, o tom, o modo de falar, não está no contexto, mas o MEC tem que ter o perfil, continuar no mesmo perfil daquela cerimônia. Ele não pode, ó, gente, agora é um momento triste, tal, e não. Ele tem que, né? Aí eu quebrando com a devida autorização, a partir desse momento, informamos que tal. Aí eu fiz lá um, inventei um textozinho, porque falar tema morte, você sabe que a gente não administra, o ser humano não administra muito isso. Mas ele estava quieto, ele estava durão, o rapaz aguentando, tinha três dias, e no final a gente descobriu que foi o próprio pai dele que disse que, mas já estava doente, né? Em um hospital, e pediu para ele realmente participar, que ele estava previsto para participar da colação. E, quando eu falei isso, e foi uma surpresa no final que eu disse o nome, aí menina, o homem se desmotorou. Mas é natural, é a emoção que estava contida ali. Isso foi uma quebra de protocolo, mas eu disse que foi com a devida autorização, que o mestre de cerimônia não tem autoridade de quebrar o protocolo, nem a cerimonialista. Precisa pedir autorização quem é o chefe da mesa, lá, o presidente. Já aconteceu, já puxando aí o gancho da quebra do protocolo, já aconteceu da gente fazer toda a composição da mesa, de acordo com o grau hierárquico, e o presidente chegar para a gente por conta de rivalidade política, dizer, olha, eu não quero esse pessoal aqui, você vai colocar esse aqui, aquele ali, aquele ali. E a gente tem que fazer, quebrar o protocolo. É necessário. Deputado, essa quebra de protocolo no dia a dia, aí você, o que é que você poderia dizer em relação a isso? A vivência. A vivência, a hierarquia, quem fala primeiro, preciso falar, o outro vem e fala. Você consegue identificar bem isso? Com certeza. principalmente para uma cerimônia assim, está certa, ela tem que ter o mestre de cerimônia, o cerimonialista, porque ali ela tem a vivência e por mais que a pessoa esteja ali exercendo aquele cargo de presidência, ele não trabalhou, não estudou, não se profissionalizou para aquele tipo de etiqueta, aquele protocolo. então é fundamental que usando o bom senso, o presidente, ele possa saber como será todas as regras para que possa o evento ser com qualidade, de nível e acima de tudo porque quando, o professor James falou aí, quando ele está envolvido em um evento desse, ele é mais o integrante de uma grande equipe. que o presidente da cerimônia que está ali naquela reunião, também ele é um integrante daquela equipe, porque quando o contexto está tudo ok, então todo mundo ganha com isso, cada um no seu quadrado, mas todo mundo ganha com isso. Essa quebra do protocolo, isso é natural, assim, e tem até aquela outra que a pessoa termina de falar e agora corre para a tribuna, sim, mas eu esqueci do furneio com o padre que está ali e pronto, vai dar outro discurso e quer dizer, mas faz parte, eu acho que mostra até, dá até um agito, você também não pode movimentar, você não pode também estar tão engessado porque é importante quando tenha tudo isso, mas quando tem assim um momento como esse, dá um friozinho na barriga do mestre cerimônio, dá todo mundo aqui. É porque é sempre um novo evento, sempre novas emoções e é verdade, sempre dá um friozinho. Tem gente que diz, você não tem mais medo? Tenho medo, sim. Na hora que você perder o medo, você está ferrado, porque você vai desleixar, achar que já sabe de tudo. Vai no automático, não é? O medo, ele é muito bacana para você criar um sistema de defesa e criar um sistema de defesa. O senhor falou numa palavra mágica aí, engessado. Eu não gosto de, por mais que um evento eu já fiz eventos com o ministro do Supremo, com o Jumar Mendes, esteve lá no hotel, mas eu gosto de conduzir de uma forma mais, por exemplo, acabou aquela coisa da antiguidade. Você falou em Cid Moreira, eu sou fã incondicional de Cid Moreira, cresci ouvindo Cid Moreira e ainda ouço, mas se eu botar minha neta, minha filha para ouvir, elas não conseguem. Por quê? Porque aquela coisa mais abriu a porta, disse, hoje os jovens não conseguem ouvir isso. Hoje, eu, por exemplo, quando fui fazer um teste na 96 lá em Natal, aí eu acostumado com o Rádio AM lá em Aparecida e eu disse, diga aí a hora. Eu disse, em Natal são 13 horas e 35, aí o cara lá, um tal de Tim Kawasaki, que trabalhou na Rádio Antena 1, ele disse, você está com raiva? Eu digo, não, está com algum problema. Aí eu digo, não, também. Eu disse, por que em Natal 13 horas? Porque era FM, eles queriam aquele estilo mais para frente, por exemplo, eles queriam, em Natal são 13 horas e 35, daqui a pouquinho, às 10 e tal, aquela coisa meio cantada, então no cerimonial eu tento trazer um pouquinho, não para sair do contexto. Por exemplo, você pode iniciar um evento até para os meninos que estão nos ouvindo agora, vendo, as minhas cerimônias, por exemplo, você vai iniciar uma cerimônia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a partir de agora, não precisa disso. Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos, quer dizer, já dá uma musicalidade, eu digo sempre para os meus alunos, bote música, vá lá em cima, desça, bote interpretação, bote vida, que não fica chato. Outro dia até, outro dia até, um rapaz, o diretor do Coringa, disse, eu só gosto de colação, eu digo, a maioria gosta do baile, da Fusag, eu só venho para a colação. Então, isso é bacana, despertar uma cerimônia que seria chata, né, e tornar prazerosa, e o meu cerimônia tem esse papel. É isso mesmo, vamos agora para o nosso momento do mural, com algumas imagens, né, tiradas já à internet, para a gente comentar, sobre esse assunto. Olha só, coloca aí na tela, ali deputado, dá para ver melhor. E aqui ficou meio... Fala aí um pouquinho aí sobre essa imagem. Essa imagem, o que é essa imagem? A gente pegou, chamou o Marcelo Mascaro, que está aqui à minha direita, e pediu a ele que ele, num quadro, ele pudesse retratar os acontecimentos da cidade de Arapiraca. Então, ele, numa forma de mandala, né, ele colocou Arapiraca no centro, Manuel André descansando na árvore de Arapiraca, e contextualizando todos os acontecimentos, é, a primeiro carro, espiridão Rodrigues com a carta da emancipação política, de estaladeira de fumo, a prefeitura, o famoso cuscuz, a folhinha, o primeiro avião, ali já no lado contemporâneo, então ele vai, da árvore, ele vai circulando até os acontecimentos, assim, atuais. Mas esse registro, foi livre dele, ou vocês já disseram, eu quero isso, eu quero aquilo? Não, foi livre dele. Foi? Ele contou o projeto, como era, e o Marcelo fez isso. E o mais bacana disso foi que a tela estava em branco, colocamos duas câmeras, em quatro dias, ele, lá no shopping, ele ficou pintando, e a gente ficou filmando. E a gente ficou filmando. Então, a abertura do projeto Raízes, é, desde o início dessa tela, até o final. Então, então, é aí a abertura. Que já conta toda uma história, não é? Já conta toda a história. Quem está ao nosso lado, de camisa azul, é, Marco Sena. O que foi o Marco Sena? Qual a importância do Marco Sena? Eu pedi ao Jovelino, para que ele fizesse a partitura do projeto, e o Marco Sena, o arranjo musical. Então, esse projeto tem música, e uma abertura própria, assim, com o Marcelo Mascaro. Esse projeto Raízes de Arapiraca, aí, está vendo? Pode ver, ele está pintando, e a tela está se formando. Então, essa é a abertura do projeto Raízes de Arapiraca, e o projeto Raízes de Arapiraca, ele é genuinamente, assim, arapiraquense, desde a sua essência, que é o personagem, a pessoa que está dando depoimento, até a conclusão final. Então, música, foi arapiraquense, o pintor arapiraquense, editores arapiraquenses, câmera, e assim por diante. Só fera, né? Só fera. Coloca mais imagens, aí, sobre, imagens do projeto, pirulito, tira o vídeo, coloca a imagem. Isso aí, nesse dia, foi o, o Marcelo Mascaro, foi apresentar o quadro. Tira o vídeo, e coloca a imagem. Alguma, uma parte da equipe, do projeto Raízes, a gente tem aí, em torno, de 25 a 30 pessoas, em todo o contexto. Aqui tem algum familiar, ele está, o professor Valdemar, com aquela caixinha dele, está o filho dele. Nesse dia, a gente fez a apresentação, num cine, Cine System, só do professor Valdemar. Foi uma homenagem, que eu quis fazer. Esse aqui é o lançamento, um dos lançamentos. Ali na abertura, está Jovelino falando, como foi que eu chamei ele, para a música e tal. Aí você vê aqui, tem muitas, a maioria das pessoas aí, nunca foram ao cinema. E chega lá, se vê assim. E esse público, é específico, é convidado específico? É, o que acontece? Como são 249, 239 cadeiras, aí cada homenageado, ele tem direito a trazer 15 pessoas dele. A gente dá uma fitinha, a fitinha do homenageado, a fitinha dos convidados, e vai, a gente vai fechando, porque como ninguém pode ficar em pé, a gente tem que dar um número exato, a gente só pede o seguinte, agora quem você entregar essa pulseirinha, que vá, porque senão, a gente vai ficar uma cadeira vazia, a gente deixou de dar outra pessoa, para poder. coloca mais uma imagem, Pirulito. Aí, é o Paulo da Farmácia, foi no dia que a gente foi, quer dizer que está aí, está o jornalista, aqui está o cameraman, o Sandro, Sandro Ferreira, aqui está a cabecinha de um aqui, esse aqui é um historiador, é o Sandro, você só vê a cabecinha dele aqui, e o webdesigner, ao lado ali está o Bruno, que é o neto do Paulo da Farmácia, se essa filmagem, foi há pouco tempo da farmácia fechar, mas a gente fez na própria farmácia mesmo. Coloca outra imagem. Aqui é a dona Lindaura, foi uma das primeiras pessoas que a gente, que a gente conseguiu fazer o documentário dela, hoje deve ter uns 91 anos, por aí. Foi uma das primeiras. Uma das primeiras, na primeira edição, uma pessoa assim, muito simples, e uma história muito rica também. Coloca outra imagem. Outra imagem. Aí foi a gente, agora, porque... Essa aí não é dos raízes, não, essa aí foi a gente, foi uma peça que a gente levou agora para Graciliano, Um Brasileiro Alagoano. A gente trouxe aqui para o Teatro do SESI e com entrada gratuita disponibilizamos isso na Semana Cultural do Raízes. A gente fez alguns eventos. Pronto, agora a gente já parte para o protocolo, fecha o ponto, Pirulito. Aqui. Obrigada. Essa imagem... Tá, não. Pode ir, Kelly. Essa imagem, ela é de um evento que a gente trabalhou, que foi a inauguração da Procuradoria, daqui de Arapiraca, e aí mostra o James, o papel do James como mestre de cerimônia, e a tribuna de honra, que a gente chama de tribuna, a gente percebe que o procurador-chefe, que é o Marcial, ele está... Você vê que são posições, cadeiras pares. Então, o lado direito, ele sempre é o lado de honra. Sim. Então, ele está do lado direito do outro procurador, tá? E nós temos o senador e o vice-governador junto com o prefeito e o outro procurador também. Aí as pessoas perguntaram, mas por que o vice-governador não está do lado do Marcial? Mas é porque é um evento do Poder Judiciário, então eles têm autonomia própria. Então, a gente segue toda uma precedência, né? Poder Judiciário para depois vir a parte do Executivo. Kelly, mas você já passou alguma situação... Pode voltar, volta ali, Pirulita, essa imagem de dizer assim, ah, eu não vou ficar do lado direito, então eu não quero não. Do lado direito só os melhores, então eu não quero. se não for do lado direito, eu não vou. Já surgiu assim um desconforto. A gente não passou por isso porque geralmente, né, essas autoridades elas já conhecem todo o protocolo. Então eles sabem que assim, tem um grau hierárquico, tem uma ordem hierárquica e a gente não passou, graças a Deus, por isso. Porém, como eu já mencionei, tem aquela questão de rivalidade política. Às vezes a gente vai compor a mesa que não pode ficar porque não se suporta, não pode ficar perto, então a gente quebra um pouquinho, quebra um protocolo por conta dos desafetos. Isso, isso é autorizado sempre pelo presidente, né, e a gente quebra e vai colocando conforme o presidente quer, mas assim, para dizer, ah, eu só quero ali, não. Esse mal-estar às vezes é observado muito nos assessores. Alguém diz, não, mas o deputado, sei lá, ele está no lado tal, no lado tal, não seria ele, né, na chamada. Tem gente que vai até reclamar depois, foi chamado primeiro outra pessoa, tal. porque o mestre de cerimônia não tem culpa disso, porque quando ele vai ler, fazer a chamada, principalmente para a formação de mesa, ele já recebe pronto do cerimonialista que, por sua vez, já falou com o deputado, com o presidente da cerimônia, da cerimônia, que ele que vai dizer. Ele quebra o protocolo. A gente faz o texto baseado no que a lei, né, permite, só que esse texto, ele passa pelo presidente do evento para ele ler e ver possíveis intents para serem corrigidos. Então, nessa leitura, ele vai dizendo, olha, eu quero essa pessoa aqui, aquela ali, e a gente vai estruturando. Eu já passei também por situações aqui, mas me chamaram primeiro, fui entrevistado, quebrei o protocolo, ouviu o deputado aqui, mas não foi nada pessoal. Então, coloca, volta aquela imagem. Peru? Pronto. E aí, a composição, bandeiras, algo bem padronizado, não é? É. Aqui, você vê, é uma cerimônia de caráter oficial, solene, então, tem que ser todo um contexto, toda uma adequação baseada na legislação mesmo. Essas bandeiras não estão à toa, existe o protocolo que rege, né, a questão das ordens, da posição das bandeiras. Tem duas formas de você definir, principalmente quem for o presidente da mesa. Ou por ordem alfabética dos estados, para não criar aquela briguinha que a minha bandeira ficou distante, ou então por ordem de fundação dos estados, que normalmente se cumpre isso aí. Quando se tem dúvida, faz uma ordem alfabética, não chove a ninguém. É igual aquela história do senhor, mesmo antes desse decreto do governo federal, teve dúvida, chame de senhor, senhor deputado, não está pecando. Hoje não, hoje dentro do executivo já é tranquilo, né, mas é uma cerimônia grande essa aí, né. E lembrando que em caráter oficial a bandeira do Brasil ela sempre tem logal de honra. Coloca outra imagem, aí também algo bem oficial. é um evento internacional, protocolo de embaixadas e tudo. Aí segue, porque assim, aqui no Brasil a gente tem uma lei, como aí já é um evento internacional, eu já tenho uma lei já para eles, específica para eles, mas no Brasil segue também a questão do que o James falou. Data de fundação, tem todo um contexto do mais velho, então é toda uma... Nesses casos internacionais, normalmente o país que está é anfitrião, ele sempre é o presidente ou monarca e tal, ele vai ter aquela sua posição de destaque, né, e vai ter um critério de composição. Isso aí nenhum aí está à toa, não. Deve ter um critério ou é anfitrião ou faz parte do G20, né, ou o mais antigo, então sempre está um protocolo aí, não é que o cerimonialista achou bonito. O nosso presidente não foi colocado ali no cantinho à toa, não. Não. É porque assim, quando em eventos solenes a gente vai fazer toda uma busca, né, dessas autoridades. Então a gente vai fazer um levantamento do grau hierárquico. Aí assim, dessa forma, a gente faz o texto e o mestre de cerimônia vai chamando, ou seja, do grau maior, na composição de mesa, do maior para homem mau. Cláudia, outro fato interessante que a gente falou em mal-estar entre duas autoridades, viu lá que o Bolsonaro está do lado do francês. Sim. Ele não quis, o pessoal que organizou não quis saber se havia algum... Pega para capalar entre eles e foi o protocolo. Nesse momento tem que manter a classe. Não, tem que manter. Coloca outra imagem. Ah, tá. Não, mas pode ir falando já. Não, eu ia fugir um pouquinho, mas eu já fiz 15 anos que o pai é separado da mãe e disse, olha, mas não pode botar os dois juntos que não se come. E a gente, às vezes fica meio complicado, né? Como é que você vai fazer? Aí eu digo sempre, olha, quem é o mais importante aqui, né? a sua filha, 15 anos, deixa esse negócio para lá. Quando terminar, né? Saia lá na briga, mas vamos fazer isso em nome da menina. Certo. E quem deseja entender, né? E também se profissionalizar, tem cursos para isso também, né? Ceremonial, protocolo, etiqueta. Tem, tem cursos sim. Pode colocar outra imagem, Piru. Pode ir falando, Kelly. Inclusive, assim, tem cursos EAD também que o pessoal pode pesquisar, tem cursos nessa área, né? Inclusive, assim, tem prefeituras até que fornecem esses cursos para profissionalizar até seus servidores. Coloca outra imagem. Dentro, dentro do curso de rádio, que não se tinha antes, aí já tem uns oito anos, mais ou menos, que eu estou por lá, e foi uma exigência de quem estava fazendo o curso de, às vezes, como se diz, ser um bom radialista, um jornalista, e às vezes não tem uma noção de protocolo, né? De postura, de mês de cerimônia, e a gente, as duas últimas aulas lá, compartilha um pouquinho da nossa experiência com eles. Certo. E em relação à decoração, também fica sob a responsabilidade da organização, né, Kelly? Do evento? Isso. Quando a gente organiza um evento, a gente vai estar sempre em contato com os fornecedores. O que vai ser preciso para aquele evento e fazer a contratação dos fornecedores específicos. Então, decoração, som, mestre de cerimônias, né? Locação de materiais, então, tudo isso, sempre, geralmente, nesses eventos públicos, sempre tem umas comissões responsáveis por cada coisa. Então, a gente fica sempre em conversa com essa comissão para desenvolver tudo dentro. Sempre gerenciando. Isso. Isso mesmo. Então, vamos para mais um intervalo comercial. A gente volta já já com a Hora da Notícia. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas. É a loja Carajás para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo. Só na Carajás tem ofertas de verdades porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card. Sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o ConstruCard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no Caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comunidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220 próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, Bairro São Luiz. Ligue 3529, 2324. Chifranco Sushi Bar. Experimente a melhor comida japonesa. Aqui é diferente. É mais sushi e menos conversa. Venha se deliciar com o melhor yakisoba da cidade. É irresistível. Se você não quer sair do conforto da sua casa, pede no delivery. Chifranco Sushi Bar. Avenida Deputada Sessicunha, Bairro Itapuã, Arapiraca. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E agora é hora da notícia. Música E agora vamos acompanhar um pouquinho das notícias. Enquanto isso, enquanto isso não está pronto aí, vamos passando aqui para o nosso momento das considerações finais. Nosso programa chega estou ofegante. O assunto hoje foi tão bom que me deixou dessa forma. Falar de história, falar de Arapiraca é sempre muito, muito prazeroso, né, deputado? Vocês sendo daqui, estamos todos, né, aqui, Arapiraquenses, né, celebrando também. Ontem foi um dia bastante especial aqui também para a região e é um presente para Arapiraca esse projeto. Obrigado, Cláudia. Falar sobre também Raízes e adicionando, a gente conseguiu fazer um filme, um documentário sobre a história da Concatedral, né? Na verdade, é a história da paróquia de Nossa Senhora do Bom Conselho, onde aí eu peguei, professor James, Cid Moreira. Por que Cid Moreira? Porque ele, aquela entonação dele, ele, aquela leitura da Bíblia, aquela coisa, então tem tudo a ver com a religião. Então, a gente fez o documentário de 42 minutos, fizemos uma apresentação do lançamento, foi na quarta-feira, dia 23, lá no shopping, ia ser uma sessão, a gente convidou um pessoal e tal. Quando me espera, encheu e fizemos uma segunda sessão, encheu e estamos lançando amanhã esse documentário que ficou rico, ficou belo, imagens históricas de José Covelo Soares, que muita gente, até da própria igreja, nunca tinha visto, nem uma foto dele, a gente conseguiu uma imagem, um vídeo dele sobre o último leilão, ele falando como foi e tal, muita coisa bacana, Dom Indelbrando falando, ou seja, desde o Manoel André pra cá. Então, pra mim, foi uma satisfação imensa, muito obrigado, Cláudio, por essa oportunidade, foi um papo gostoso com o professor James, e a professora Kelly aqui, e a gente está aprendendo também. Estamos em sala de aula, mas daqui a pouco a gente fala mais, deputado, sobre isso, vamos agora pra nossa matéria, a Prefeitura de Arapiraca, ela entregou, ônibus aí para o transporte de estudantes aqui de Arapiraca, acompanha aí a matéria. Como parte da programação dos 95 anos de emancipação política do município arapiraquense, a administração pública municipal do prefeito Rogério Teófilo entrega na manhã desta segunda-feira 20 novos ônibus para a rede municipal de ensino, logicamente, para o transporte escolar da criançada, onde 15 foram adquiridos com recursos próprios e outros 5 com emendas parlamentares. O prefeito Rogério Teófilo fala a respeito desta ação. Na verdade, esses ônibus vão substituir os ônibus que estão alugados aí, dando qualidade de translado para essa juventude, com acessibilidade, como vocês viram há pouco, todos os ônibus têm acessibilidade. E ainda mais com a qualidade que nós vamos dar com o calçamento que nós estamos fazendo em diversos povoados, em diversos bairros da cidade de Arapiraca. Calçamos o Cangandu, agora estamos licitando a obra de Cangandu a Cana Ficha, estamos calçando agora Cid Fernandes, Capim, Vila São Francisco, Canaã, e diversas comunidades da zona urbana, como Planalto, Itapuã, Arnonde Melo. Isso significa que além da qualidade do transporte dos ônibus novos, com monitores, com acessibilidade, o calçamento nessas avenidas que vai trazer maior segurança e com a iluminação em LED que nós estamos fazendo em Arapiraca com investimento de mais de 3 milhões e meio para que isso aconteça, dando a segurança para os alunos do nosso município. tomamos uma decisão que durante o mês de novembro praticamente todos os dias terá ordem de serviço, visita obras ou entrega de obras ou entrega diálogo com a sociedade como a gente faz com a área de saúde que é o Cria Mais Perto de Você toda semana a gente está atendendo 600, 700 pessoas na sua comunidade na parte de recuperação das unidades escolares, praças, avenidas, tudo isso vai acontecer de agora até o final de novembro que a gente vai concluir com a Friara, com a Feira Literária do município. E na noite desta quarta-feira dois homens foram presos ao serem flagrados dentro de uma loja tentando furtar produtos isso na Avenida Deputada Sessi Cunha no bairro Brasília aqui em Arapiraca o vigilante ele percebeu a ação assinou a polícia e prendeu os acusados dentro do estabelecimento ao chegarem no local os militares encontraram com a dupla outros materiais roubados como roupas e um aparelho de televisão e também um frigobar que foram também roubados aí de outra loja e parte dos objetos parte aí dos objetos foi recuperado Rafael Isaías dos Santos de 23 anos foi detido e já responde aí por furto e homicídio e também outro rapaz de 27 anos também tem passagem aí por furto a dupla ela foi presa e o vínculo usado aí o veículo usado aí por eles no crime possuía queixa de roubo isso na cidade de Palmeira dos Índios e olha só a guarnição da rádio patrulha prendeu uma mulher acusada de transportar drogas saindo de São Miguel dos Campos como mostra aí as imagens com destino de São Miguel com destino Arapiraca por volta das 15 horas desta quarta-feira os militares eles chegaram a ter acusada por meio de uma denúncia anônima segundo informações policiais a mulher ela estava em um ônibus com duas crianças e estaria indo aí buscar mais materiais ilícitos de Arapiraca para São Miguel dos Campos foi realizada aí a abordagem e encontradas 225 gramas de material analógico o crack e 140 reais em espécie e um aparelho celular a suspeita ela foi levada para a central de polícia civil para a realização aí do flagrante e o conselho tutelar foi acionado ficando com a guarda provisória das crianças esse aí foi o resumo da nossa quarta-feira do nosso feriado e voltando para cá continuando deputado lhe interrompi mas gostaria muito de agradecer né a sua presença a sua disponibilidade e parabenizar também pelo projeto a iniciativa parabenizar toda a sua equipe como nós trabalhamos aqui em equipe nós sabemos muito bem o papel de uma equipe ninguém faz nada nenhum projeto ele surge e não se finaliza não se concretiza sozinho parabéns pela iniciativa parabéns aí pelo projeto toda a equipe que trabalhou e obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje obrigado Claudio e falando em equipe eu lembro da fala do Mike Jordan ele disse assim um bom jogador ele pode até ganhar uma partida mas uma boa equipe ganha um campeonato então é uma equipe realmente ela é voltada apaixonada por esse documentário sai muito perfeito e fico muito feliz a gente está trabalhando com todo mundo engajado e isso isso facilita muito o desenrolar do início da gravação até a chegada da entrega no dia da edição no Cine System e dizer a você da felicidade de estar aqui muito obrigado por essa oportunidade foi como estava falando foi um papo muito prazeroso com os professores professora Cláudia professora Kelly professor James todo mundo professor todo mundo professor e a gente aqui bebendo um pouco da sabedoria de vocês aprendendo e agradecer a Deus por esse momento e obrigado por tudo coisa boa eu já estendo o convite também pra estar aqui em outro momento pra gente falar um pouquinho de política com certeza tem muita coisa boa vem aí 2020 vem aí muita história pra gente contar e também pra gente ouvir mas fica para um outro momento muito obrigado mais uma vez obrigado a você Cláudia James foi muito bom muito enriquecedor obrigado pela presença mas é por uma boa causa né a gente veio aqui aprender também apesar de o deputado nos chamar sempre de professor mas aquele professor sempre está aprendendo não quer dizer que bom eu agradeço então o convite da Cláudia da Kelly também e dizer que eu estou disponível outra oportunidade alguma coisa mais específica sobre esse assunto e informar aproveitar para fazer uma propagandazinha em Penedo eu já fiz dois cursos noções de cerimônia ao público e mestre de cerimônias acho que há dois anos e o ano passado não esse ano e esse ano também e vou divulgar também um para Arapiraca eu estou também organizando com o pessoal de Santana de Ipanema para pegar aquele pessoal do sertão então mas em breve a gente vai divulgar então quem tiver interesse em ser um não somente às vezes não precisa ser um mestre de cerimônia mas às vezes um político que precisa ter uma noçãozinha de ordem de precedência de ética a gente fala de tudo sobre comportamento português regras até que a gente usa no dia a dia então é bem bacana e a nossa experiência que eu acho que é o mais importante transmitir e fazer uma troca nessa experiência então para mim obrigado pelo convite eu que agradeço e Kelly também mais uma vez aqui com a gente obrigado pela presença mais uma vez Kelly você já é de casa muito obrigada obrigada a todos que ficaram com a gente até agora e também aproveitar e parabenizar o deputado por esse projeto que é além de lindo é riquíssimo muito obrigada e até a próxima até a próxima como estamos aqui com o cerimonialista e o mestre de cerimônia e o assunto foi quebra de protocolo vou quebrar aqui o protocolo que já era desde você não podia ser diferente vamos agora dar o exemplo pode quebrar o protocolo para contextualizar o que é quebra de protocolo quem quer acessar e ver o documentário aí vai lá no endereço eletrônico raízesdearapiraca.com.br aí você vai acessar 80 documentários e mais o de hoje que será lançado hoje mais 16 coisa boa e eu agradeço também a você que nos acompanhou desde as 9 horas de amanhã lembrando que mais informações aí sobre o feriadão feriador e sobre amanhã de hoje às 12h30 no Cidade em Foco e às 14 horas tem esporte top esporte na casa a todos um ótimo dia e até amanhã e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto